MÚSICA Muito bem após o anúncio do Cristian Martins, vamos para mais uma luta. Agora começando o card principal do Batalha MMA Brasil Championship 10ª edição no Clube Aquático do Bosque No bairro da Saúde em São Paulo, João Paulo Roy Categoria meio médio até 73 quilos de 300 Datinho Machado contra o Eder Soares da Lox Clube E o árbitro é o Magno, vamos então para o combate, Edson Rodrigues 77 quilos que é uma categoria onde o Eder não corta muito peso Normalmente ele luta nos 70 quilos, no 77 ele não corta muito peso Mas aí acaba sofrendo nisso, a gente vê que seu adversário, o Roy, o João Paulo Ele é um pouquinho maior e isso é um desafio a mais para o Eder Caipira Tentar cortar essa envergadura e trabalhar sua trocação Chuta bem aí o Caipira, hein? Chutou na cabeça A lei do João Paulo Roy O Caipira jabeando para a esquerda Tentando encurtar a distância Foi para a direita Passou aquele pombo sem asa Aí o João Paulo já foi para chutar O Eder não está conseguindo encurtar como ele queria, hein? Vai se mexendo o João Paulo, ó Chutou na cabeça agora Não pegou em cheio João Paulo pode usar esse expediente Olha o low kick, que paulada do Caipira, hein? Trabalha bem a distância o Roy E o Caipira está com dificuldade, né? Para cortar essa distância Por isso que ele baixa a guarda Ele tenta atrair o Roy para essa distância mais curta Caipira tentando bater Segue o Caipira, hein? Vai com tudo agora João Paulo fica esperando Low kick outra vez Chute incomoda, né? Na base Caipira tentando avançar um pouquinho, ó Olha o chute na cabeça O Caipira foi bem agora Olha a direita Passou ali raspando O Roy tentando jabear Se mexendo rápido Outra vez o chute na cabeça O Caipira tem que tomar cuidado Porque quando ele abaixa para o lado direito Vem o pé De novo, ó Aí o Roy bate e sai Rapidinho Já está começando a marcar o rosto do Caipira O Roy consegue nessa movimentação conectar os golpes Principalmente através do chute nas pernas Sem ser atingido pelo Edder O Edder ele tenta encurtar a distância Sem trabalhar esse overhand Esse golpe mais cruzadão, né? Mas o Roy não dá essa distância E aí o Roy vai controlando a luta Nessa distância melhor para ele Aqui mexe o Roy O Caipira tentou bater O Roy deu aquela esquiva Olha o Roy Agora acertou uma bela esquerda Depois do upper, hein? Cruzadão pegou O Caipira sentiu Então chuta o Roy O Caipira é um cara valente Mas sentiu Olha o Roy Vai para cima Consegue acertar um cruzado Sempre ali Para marcar O Edder Caipira se mexe Mas está difícil para ele Tentou chutar Foi ali No peito Trabalha com os punhos O Roy mais uma vez Vai acabar o primeiro round Aí o chutaço do Caipira Só que o Roy vai para cima O Roy vai dar uma dançadinha agora, hein? Já fita na dançada ali Quase caiu depois Dez segundos para acabar o round Os dois estudam ali Tentam chutar o Caipira Vai terminar o round Aí termina o primeiro round Primeiro round bem controlado pelo Roy O Roy fez o dever de casa, né? Fez valer a envergadura Controlou a distância Não entrou no jogo do Edder O Edder, ele visivelmente Quer o contra-golpe, né? Então ele espera a luta chegar Na curta distância Para trabalhar o contra-golpe Porém, ele trabalha o overhand Que é aquele golpe Mais longo, né? Ele vem de trás Ele tem que cruzar Toda a extensão do seu corpo Para tentar acertar o Roy Uma alternativa para o Caipira É trabalhar ao invés Do seu overhand É trabalhar um direto E o Roy é fazer isso mesmo Que ele está fazendo agora É evitar a trocação mais franca Com o Edder É trabalhar a distância Trabalhar da média para a longa Porque está funcionando muito bem Agora explorar um pouquinho mais Do chute na coxa Para ir acabando cada vez mais Com o gás do Caipira Para mim, um round Vitorioso aí, bem claro Para o Roy Batalha MMA Brasil Aferno de cervejaria Terezópolis Pretória aí Com pagamentos Tendência MMA Quebrada BR Prime Sport Red Hot Energy Drink Açaí Ouro Negro Top Brasil Octógono Ferretti Confecções Open Legs E você acompanha Na TV Nocaute A parada Começando o segundo round É a primeira luta Do card principal A nona luta da noite Ategoria meio médio Tenta pressionar o Caipira Esse jab do Roy Está incomodando Porque está entrando Entra limpo Olha lá Começa a atrapalhar A vida do Caipira Agora o Caipira Na linha de cintura E overhand Bloqueou o chute Mais uma vez Mais uma vez o chute Está acertando bons chutes O Caipira Ali na costela Esse chute na costela Funcionou Foi no time exato Ele contra golpeou O chute Novamente Mais um bem conexão E o interessante Que ele golpeia No momento Em que o Roy Não está preparado Então ele não está Tensionado Ele impacta No abdômen Entra com outra pressão Então é um ponto Que pode ser explorado Pelo Eder Agora deu uma boa Direita o Caipira No rosto Do Roy Um minuto e meio De luta Feita mais um chute O Caipira Ele cresceu no combate O combate vai ganhando emoção Porque o Eder está começando A encontrar alternativas Para cortar essa envergadura Do Roy E o Roy ao contrário Está encontrando mais dificuldade Para manter o Eder longe Chegamos agora a dois minutos O Roy acertou dois bons Jabs ali no rosto Do Caipira Tentando trabalhar em linha Agora o Roy Difícil Você vê que ele já está Com problema Pelo menos que ele sentiu Foi para a perna Agora o Caipira E jogou E agora vai tentar bater O Roy já trava Trava Olha para o corner O Caipira tenta trabalhar Ali na guarda Está pertinho do corner dele Só escutando ali O pé do ouvido quase Está ouvindo ali As orientações E o Eder Que representa a Lotto Club Que é uma equipe Tradicionalíssima no Jiu Jitsu Então o Eder pode ser Agora uma alternativa Também trabalhar esse chão E ali no corner dele Nada mais nada menos Que o Fabrício Exatamente História ali tem pouco Está tentando passar a guarda Olha O Caipira Passou a guarda Norte e Sul Agora Tentou fazer o giro Só que escapou rápido Rápido ali o Roy Muito bem o Roy Não deixou o Eder Crescer no jogo de chão Mesmo ali Numa situação de costas Foi muito De Norte e Sul Fez muito bem E agora tentou a queda Meio desplicente Quase Ficou no solo Aí o Roy O Roy tenta trabalhar Com as mãos Levou uma burduada Mais uma Caipira vai com tudo Vamos aí pro último minuto Do round Aí o Roy chutou Parece que o Roy Está meio nervoso Chamou o Caipira pra cima Olha o Caipira Opa Que direitaça ali Na têmpora Sentiu o Roy Essa foi com o Mago Deu pra perceber Maurício O clima esquentou Bastante na luta Um está provocando o outro Agora virou ali Está indo pro pessoal Essa luta Né Bonadio Agora Os dois se entregando Bastante O Eder crescendo Nesse segundo assalto Está ficando cada vez Mais interessante A luta Vamos para os últimos segundos Desse round Opa Olha o Hopper Não pegou em cheio Chute na cabeça Caipira agora Está dando bobeira E o Roy Está se aproveitando Belo golpe Através do Roy Vai terminar o round Termina o segundo round Agora né Termina o segundo round Round muito bom O Eder conseguiu Equilibrar as ações Ao meu ver Perdeu o primeiro round De uma forma Um pouquinho mais clara Ao meu ver Venceu o segundo assalto Equilibra as ações Encontrou algumas Alternativas na luta Aquele contra golpe Jitando a costela Do Roy Pode ser uma boa alternativa Para o Caipira Ele utilizou bem Nesse segundo assalto E a mão funcionou O Eder está começando A ganhar confiança Também trabalhando com as mãos E o Roy Se perdeu um pouquinho Em controlar o Eder Longe O Roy tem que voltar A concentração do primeiro round Manter o Eder Apassado O Eder sendo golpeado Com o jab Chute na coxa Para manter O máximo de longe Essa trocação franca Só favorece o Eder Então a luta é empassada O terceiro round Agora define o vencedor Vamos então para o último round Mais cinco minutos para eles Agora combate equilibrado De qualquer maneira Agora parece que eles estão querendo estudar mais Agora já se conhece melhor Dois rounds de luta já se passaram O Caipira está conseguindo novamente conectar suas mãos E o Roy ainda estuda a melhor forma de manter o Eder longe Sem sofrer muito contra-golpe Mas o Caipira busca mais Nesse momento Está buscando mais Então ali é de cintura Olha o chute ali Perigoso do Roy É, estou estudando bastante O Roy tenta o golpe Não consegue assentar E agora, hein Dois cansados Ninguém quer sair Ficar muito chique na cabeça Sentiu o Caipira Vem o Roy para definir agora Vai batendo Pertinho do core do Caipira Ele nem está escutando nada Está batendo para caramba Em cima dele o Roy Conseguiu levantar o Caipira É um monstro esse cara, hein Mas ele sentiu a paulada Olha, eu num chute desse Eu já ia para casa Pediu um gelinho para a mamãe E o Eder já se recuperou Está na luta novamente Está atrás É verdade O round decisivo Ele está atrás O Roy está na frente Só que o Eder ainda está na luta Se recuperou Está tentando retomar o último ar Para partir para o ataque agora do Roy Agora o Eder tem que se expor ainda mais Tem que buscar essa luta Mais do que fez nos três rounds até agora E tentar conseguir um nocaute Ou uma reviravolta É, agora está dominando o Roy, hein O Roy está em vantagem Bastante machucado ali o Caipira no nariz Mas olha Olha o Caipira O Caipira é focado, hein O Caipira vai para cima O Roy acaba mais inteiro o combate Pelo menos por enquanto Faltando aí Menos de dois minutos Caipira tentou a perna e está sangrando demais Para a luta O árbitro Magno Wilson paralisou corretamente aí Para verificar o sangramento do Eder Aparentemente ali acima do nariz Na parte superior do nariz A equipe médica vai dar uma veriguada ali Acredito que não seja um corte tão grave Mas como está sangrando Tem que estancar aí Agora o Eder tem que tentar se recuperar, né Entrar na luta novamente E tentar E tentar voltar mais ativo para a luta Porque Ele está tomando muito golpe O Roy está conseguindo Controlar as ações novamente Só que está sendo muito contundente o Roy O que é muito ruim para o Caipira Vai continuar o Caipira na parada, hein Aí continua o combate Realmente está sangrando demais o Caipira Está escorrendo melado Agora ele foi para as pernas, olha Faz o sprawl na grade Aí o Roy Só que está difícil, hein Para ele jogar Está sendo orientado ali pertinho do corner dele, né A galera toda orientando Combate paralisado Vamos para 4 minutos Não é o último minuto agora de luta Tentou chutar o Caipira Mais um O Roy agora se mexendo bastante Quando fez o estrago no Caipira Tentou botar pressão de novo O Caipira nesse finalzinho Vai acabar o combate É valente, hein Todo ensanguentado Foi para as pernas para jogar Ele quer uma queda Para quem sabe Ganhar essa luta Foi para o pé Numa situação complicada o Roy Caipira por cima O Roy segura E aí termina a luta E agora, hein Quem vai ganhar esse combate? Olha, uma luta bem equilibrada, né Os dois primeiros rounds bem equilibrados O terceiro também Só que o terceiro Tivemos esse knockdown Aplicado pelo Roy O que eu acredito Que garantiu para ele o round Assim como o primeiro, né Ele conseguiu controlar bem o Heather Então, pelo menos aqui na minha pontuação Vitória 29-28 do João Paulo Roy Só vamos aguardar aí a decisão oficial Dos juízes laterais Senhoras e senhores Vênus ao resultado oficial da luta Mas eu gostaria de uma salva Para esses dois guerreiros E até os três rounds Os lados laterais Deste dia O maior unanimidade O atleta-mejador João Paulo Amém Vamos lá Amém 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 Amém